Boa noite família, graças a Deus, o Senhor possa estar multiplicando mesmo graça, virtude sobre todos, a bênção maravilhosa do Senhor seja sobre todos. Um último detalhe aqui, só um instantezinho, aí pronto, melhorou. Então, amados, muito bom a gente estar aqui, benção encontro ontem com Mateus, Daniel, meu Deus, puxa vida, coisa mais bendita, né? Testemunho deles, alegria, engajamento, responsabilidade. Queremos louvar a Deus aí por todos os irmãos e irmãs aí que estão se prontificando a participar desse empenho aí da construção da Casa da Lia lá. Meu Deus, coisa boa, ver a família em comunhão, em unidade, cooperando, colocando a fé em favor uns dos outros, amém? Graças a Deus. Então aí, a gente é muito grato de ver o compromisso, o empenho, os irmãos estão chegando aí na mesa preparada pelo Senhor, na viração do dia aqui e é tempo ainda de você convidar mais alguém, chamar aí algum irmão, irmã, algum amigo aí para estar participando com a gente. Tá bom? Graças a Deus. Ontem, a gente não conseguiu estar aqui na mesa porque estávamos numa outra parte dessa mesa tratando de algumas coisas aí referentes à vida da família, à vida da igreja, buscando revelação, discernimento, ajudando, cooperando aí na edificação do corpo, tá bom? Então, é um esforço aí, né? Sempre que é possível, a gente quer estar aqui e repartir, assumimos esse compromisso, mas às vezes, eventualmente, por algumas circunstâncias, isso talvez não vai ser possível, né? Mas, é uma mesa, né? É uma mesa, né, Matheus? Graças a Deus. É uma mesa onde todos têm pão para repartir e virtude para compartilhar. Uma alegria. Eu não sei em que parte do Brasil você está, não, mas, meu Deus, eu acho que fazia muito tempo que a gente não atravessava aqui um período de calor tão intenso, seco, quente, né? Com alguns colapsos aí, falta d'água, realmente um desafio aí. Mas, a gente vai seguindo aqui, em fé, em ânimo. O Matheus, tem alguém aí que perguntou, o irmão perguntou aí, se era possível, às vezes, divulgar aqui algum resultado, né? Do que que está sendo essa movimentação aí, o que que ainda falta para atingir aquele valor lá que o Daniel compartilhou com a gente aqui. Então, se você puder conseguir... Aí, ó, já ultrapassou 9 mil. E... Aí, ó, tá vendo? Então, até a semana que vem, vai dar um resultado lá. Graças a Deus. Com certeza, a gente vai... Você viu aí, Rafa? Minha sobrinha entrou aí, e alguns irmãos aí já me batizaram aí de ti e da reza, né? É isso aí, seu filhote aí, queridaço, fazendo história aí. Então... Tá bom? Paulo, Vitor, vou ver se a gente consegue falar aí, tá bom? Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, né? Para Deus estar dirigindo o nosso coração, nos orientando. Essa semana aí, bem desafiadora, né? Mas sempre renovados em fé, graça, virtude. Tá bom? Então, pai, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado. Obrigado. Pela tua bondade, misericórdia, virtude. Ô, pai, somos os teus filhos, a tua família, a tua gente, o teu povo, com quem tu repartes no teu coração. O Senhor quer o nosso coração, assim como o Senhor tem oferecido a nós, o teu coração. O Senhor nos chamou para a intimidade do teu coração. Para estarmos mesmo, ó Deus, assentados no teu lugar mais íntimo. O Senhor nos chama para a intimidade, para a interioridade, para te conhecer como o Senhor nos conhece. Então, a palavra diz que o amor nos leva a conhecer como também somos conhecidos. O Senhor nos conhece em amor. Nós queremos te conhecer em amor e queremos conhecer uns aos outros em amor. Que a gente não tenha outro filtro, outro guia, outra orientação, outra referência. Em nome de Cristo Jesus, que nós não tenhamos outra referência de conhecimento do Senhor, de nós mesmos e das pessoas que não seja o amor do Senhor. Para que a gente possa conhecer a todos, a Deus, em espírito e em verdade, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, a gente está compartilhando aqui sobre essa questão de vida de oração, uma vida de oração em Deus. A gente já compartilhou sobre isso, sobre o fato de que pela palavra e pela oração tudo é santificado. E a gente enfatizou bastante aqui que a questão da oração não é pura petição. Oração é entrar na presença de Deus, firmado, sustentado, amparado, orientado, alimentado por sua palavra, lavado pela sua palavra. Para que ao conversar com Deus, entrar na sua presença em oração, nós estejamos limpos de toda forma de pensamento natural, humano. Para que a gente já não entre com a petição, mas que a petição possa ser introduzida pela oração e concluída com ações de graça. Então, se eu entender que a oração é a forma como eu vou sendo transformado da minha relação com Deus, no entendimento de quem Ele é, de quem nós somos, o que Ele já nos concedeu, então nossas petições não serão segundo o poder dEle de fazer o que nós queremos. Mas será segundo o que Ele quer, com o poder que Ele nos deu. Então, não é, deixa Deus me dizer, o nosso coração, não é o poder de Deus a serviço da nossa vontade. Mas é o poder que Ele nos deu a serviço da vontade dEle. Então, se eu não introduzir minhas petições com oração, por isso que Paulo diz, tudo quanto pedimos, vamos pedir em oração, com súplica e ações de graça. Então, é súplica porque eu posso insistir na petição, porque ela está amparada por uma vida de oração. E essa vida de oração é a meditação constante naquilo que é a vontade de Deus. Então, eu vou suplicar segundo a sua vontade, vou pedir segundo a sua vontade, e isso vai ser concluído com ações de graça. Então, eu vou poder saber que tudo aquilo que eu estou pedindo vai ser concedido, porque eu não estou pedindo segundo o poder de Deus, eu estou pedindo segundo o querer de Deus. Quando Deus abre o coração para a gente pedir o que quiser, porque Ele dará, Ele falou isso para Salomão, isso não é um jogo de palavras. Deus realmente vai dar aquilo que a gente pedir, mas nem sempre aquilo que eu estou pedindo vai contribuir para a realização daquilo que Deus quer, o que eu posso estar pedindo fora da sua vontade. Você fala, não, Paulo João, não existe isso. É demais você falar que Deus pode dar alguma coisa conforme a gente pediu, mesmo sabendo que isso não vai ser para o nosso bem. Deixa Deus me listar o nosso coração. Um pai tinha dois filhos. O reino de Deus é como um pai que tinha dois filhos. E o mais novo deles pediu a parte dele na herança. E o pai fez o quê? Negociou. Explicou. O pai sentou com aquele filho mais novo para dizer para ele, não é hora ainda, pensa melhor, vou te mandando aos poucos, vai para onde você tem que ir, fazer o que você tem que fazer, e eu vou te enviando. Não. Ele não negociou. O filho pediu e ele deu. Mesmo sabendo que aquilo seria um desastre na vida do filho. Agora, como nós somos guardados pela misericórdia, pela bondade de Deus, tudo aquilo que poderia ser para o nosso mal, Deus transformou em bem. Então, acaba que ele resgatou o filho em misericórdia, mas não negociou com o filho na hora de dar. E o outro filho mais velho, o pai não deu? Não, também ele deu. Quando o filho mais velho veio reclamar, o senhor não matou nem um cabrito para mim e para os meus amigos, e o pai disse, não, você está enganado. Lá atrás, quando eu repartir meus bens, eu repartir entre vocês. Tudo que eu tenho já é seu. Então, Deus não vai. Deus não vai ficar regateando, Deus não vai ficar negociando. Deus quer a nossa maturidade. Deus quer que a gente amadureça, tenha responsabilidade com aquilo que a gente pede. Então, às vezes, eu estou pedindo segundo o seu querer, mas não estou pedindo segundo o seu poder, mas não estou pedindo segundo o seu querer. E aí eu posso ter um incremento de poder sem conhecer a vontade. E nada é mais pernicioso, nada é mais perigoso, nada é mais corruptível, nada é mais destrutível do que o poder de Deus sem conhecimento da sua vontade. Porque eu posso usar o poder de Deus para a minha conveniência, satisfazendo minhas necessidades. Eu posso usar o poder de Deus conforme as comissas, satisfazendo meus interesses. E eu posso usar o poder de Deus para me proteger, evitando cumprir o meu propósito. Então, eu posso usar o poder de Deus para uma necessidade, para um interesse, ou para me desviar do propósito de Deus. Por isso que Jesus está sendo totalmente transparente quando ele diz o que eu vou te pedir, que o Senhor me poupe. Ele poderia pedir. E, sinceramente, eu acho que, logicamente, a gente entende que Jesus não está sendo impedido por uma circunstância, mas ele está sendo impedido pela sua própria natureza como filho de Deus. Mas, ele sabe que ele está pedindo uma coisa que o Pai poderia lhe dar, sem o do seu poder, mas que essa não é a sua vontade. Então, ele diz, por mais que eu pudesse te pedir isso agora, e o Senhor pudesse me poupar, não foi para isso que eu vim, não foi para essa hora que eu vim. Então, seguimos o plano, quero cumprir o teu propósito. Quero cumprir aquilo que é a tua vontade, a vontade do Senhor para a minha vida. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus. Então, nós temos algumas situações, na palavra de Deus, em que Deus deixa claro o que que ele está pronto a entregar para nós quando nós pedimos segundo a sua vontade. Então, uma das coisas foi o que a gente viu lá de Salomão, que disse, olha, eu quero sabedoria, porque não vai adiantar eu ter saúde, não vai adiantar eu ter recurso, não vai adiantar eu ter poder, se isso não está dentro do teu propósito. Então, muitas pessoas hoje estão entrando em depressão profunda, porque lutaram para ter saúde, lutaram para ter recurso e lutaram para ter poder e estão terminando a vida com saúde, recurso e poder, mas sem conhecer de fato qual é o propósito da sua vida na Terra. Amém, irmãos? E aí, o outro texto que eu quero ler com vocês é Salmo 2. Salmo 2 diz assim, Por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da Terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o Seu ungido. Dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Irmãos, a gente ainda é muito assim ingênuo com relação a assim como é que Deus está realizando a sua vontade. Não é que a gente tem que ser passivo, não é que a gente tem que ser indiferente, não é que a gente tem que ser massa de manobra, não é que a gente tem que ser omisso, não, nós não temos que ser omisso, nós não temos que ser passivo, nós temos que ser manso. O que é o manso? É cumprir o propósito de Deus sem violência, sem ansiedade, sem brutalidade, sendo exemplo de bons tratos. Nós não temos que, para cumprir a vontade de Deus, nós não temos que ser rude, como a gente está sendo, nós não temos que ser bruto, igual a gente está sendo. Não respondas a um tolo de acordo com a sua ignorância. Nós não estamos aqui para reagir, nós não estamos aqui para nos explicar, nos justificar, no comportamento dos outros, para justificar e explicar nossas reações. Deus de misericórdia. Deus de misericórdia. Nós estamos aqui para ser referência, padrão, daquilo que é a soberana vontade de Deus. Mas nós estamos sendo arrastados, sem perceber, a arena dos poderes, achando que nós vamos enfrentar poder com poder. Nós não temos que enfrentar poder com poder, nós temos que enfrentar poder com autoridade. e aí ele diz assim, por mais que os reis da terra se reúnam para tramar o mal contra o meu ungido, quem é o ungido de Deus? Quem foi ungido para cumprir o propósito de Deus na terra? Cristo e a igreja. Nós somos os ungidos de Deus. Ele nos ungiu, aquela vocação que Jesus apresenta, primeiramente a respeito dele, depois a respeito de todos nós, ele diz, Deus nos ungiu, assim como ele ungiu a Cristo, ele nos ungiu para que a gente cumpra o seu propósito. Jesus diz, assim como o Pai me enviou, da mesma forma, com a mesma autoridade, com o mesmo princípio, com o mesmo propósito, como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. E aí ele diz assim, Deus do seu trono, então, ele ri dessa gente. Enquanto a igreja aqui está toda apavorada, pensando que a nossa, o cumprimento do nosso propósito como igreja está à mercê dos poderes humanos, fala devagar, enquanto nós, como filhos de Deus, pensamos que a nossa vida, nossa vocação como igreja, nosso ministério, cumprimento do propósito de Deus, está à mercê, refém, dos poderes humanos, das legislações humanas, das constituições humanas. Nós temos que participar de tudo isso? Temos, como cidadão. Mas para bem do povo, nós temos que participar de todo o processo que envolve cidadania. Nós, como cristãos, temos que dar exemplo de cidadania para bem dos outros, e não para garantir nos nossos direitos com quanto igreja. Nós não temos que participar disso tudo, como todo mundo participa, fatiando os poderes, reivindicando, emprestando o nosso poder aos outros poderes para garantir o nosso direito de liturgia. Porque enquanto nós estamos aí nessa panaceia, enquanto nós estamos aí perdidos nesse burburinho de vozes, a palavra de Deus diz que Deus, lá do seu trono, está rindo da petulância, da arrogância, da presunção humana, que achando que se todos os poderes do mundo se associarem e conspirarem contra o giro de Deus, eles vão prevalecer. E aí diz assim, Deus caçou a deles, em sua ira os represente, e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião no seu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor. Então ele me disse, olha o que o salmista está dizendo, e agora o salmista está trazendo uma profecia, uma profecia que se cumpre em Cristo e que se cumpre na nossa vida. Ele diz então, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como sua possessão. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedará como vaso de barro. Por isso, ó rei, sejam prudentes, aceitem a advertência a autoridade da terra, adorem o Senhor com temor, exultem, beijem o filho para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende a sua ira, como são felizes todos aqueles que nele se refugiam. Então, amados, se tem uma coisa que Deus quer que a gente peça, não é poder para garantir nossa sobrevivência num gueto evangélico, religioso do planeta Terra. Nós não estamos aqui para comprar um lote, nós não estamos aqui para pagar pedágio, comprar um lote, para garantir nosso direito de culto, liturgia e sobrevivência religiosa. Nós não estamos aqui para garantir um lugar na cidade onde a gente possa fazer nossas orações, nossos louvores, cantar nossos louvores, nossa vida lá protegidos. Não, nós não estamos aqui para lotear a terra. nós estamos aqui para assumir a responsabilidade sobre ela. E isso não é uma relação de poder. Sabe por que que tem essa bagunça? Sabe por que que é essa bagunça? Vou explicar. Porque nós ainda estamos loteando o Brasil assim como a gente loteou o planeta. ou seja, o país está loteado entre os poderes e na medida que o país está loteado entre os poderes e cada um quer se garantir acenando com o seu percentual de poder, a igreja entrou também nessa paranoia e está participando desse loteamento. ela está participando disso que os reis da terra falaram que falaram que ia fazer. Os reis da terra disseram nós vamos reduzir em pedaços as suas correntes e vamos lançar de nós suas algemas e vamos colocar nosso reino sobre a terra e Deus está rindo disso tudo. E sabe por que é isso? Porque a gente ainda não se colocou como povo de Deus para diante de Deus e não dos poderes da terra reivindicar a responsabilidade da nação. Nós estamos reivindicando diante dos poderes humanos o direito de uso da nação. em vez de reivindicar de Deus a responsabilidade de orientação da nação. A gente não gasta tempo entre nós como filhos responsáveis ao redor de uma mesa. Algumas iniciativas iniciadas nesse país mais de uma vez elas sucumbiram e as iniciativas de colocar líderes juntos não para lotear não para indicar governantes mas um povo que se levanta para falar sobre como essa nação pode ser guiada em justiça para todos 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 um lugar justo para todo mundo e algumas iniciativas nesse sentido sucumbiram e sucumbiram em face da vaidade da imaturidade da ganância da instabilidade espiritual e emocional de muitos de nós eu pertenço a uma geração que recebeu de Deus a bendita e maravilhosa comissão de transformar esse país num lugar justo bendito um lugar que emanasse leite e mel um lugar que fosse lugar de generosidade para todas as nações e gradativamente nós estamos transformando esse lugar num lugar de miséria de disputa de ódio de ressentimento de beligerância de facção de contêiner nossa generosidade nossa bondade está sendo gradativamente sufocada nós estamos perdendo a noção de que Deus quer que a gente peça um país não para transformá-lo num país evangélico mas que a gente peça autoridade sobre esse país para torná-lo um lugar justo e bendito para todos os povos pede-me e eu vou te dar as nações por herança e quando você pedir isso você vai quebrar o jugo delas por que nós tememos o poder dos poderosos porque nós não assumimos a autoridade de quebrar de desfazer de desfazer o poder deles mas nós pelo contrário reforçamos no entendimento dessas pessoas a ideia de que é o poder de que é o poder que conta arrendando o nosso poder o poder dos nossos números o poder das nossas mobilizações o poder do nosso convencimento em nome de Cristo Jesus o que nós estamos pedindo de desfazer o poder para comprar um lote ou uma autoridade para tornar cada centímetro desse país amatável Deus que a gente continue discutindo o poder de adquirir um lote para fazer desse lote um lugar de garantias prazeres para nossas práticas mas ele quer que a gente peça graça discernimento a responsabilidade e autoridade para assumir uma orientação segura viva incontestável inquestionável para a vida da nação e de outras nações então Deus não quer que a gente continue pedindo pra ele o que ele pode mas que a gente peça pra ele o que ele quer muitas vezes nós vamos gastar nosso tempo de oração para nos concentrar num lote e num prédio e não na cidade quando você como líder se coloca diante de Deus no seu ministério você pede poder pra comprar um lote na cidade pra que você tenha direito do culto numa parte da cidade ou você pede discernimento sabedoria e autoridade pra que todos os lotes da cidade estejam num lugar onde reina a justiça pede-me e eu te darei os romanos os espíritos o que quer que seja toda a criação está gerendo na cidade que os filhos de Deus assumam a sua responsabilidade e se revelem como aqueles que clamaram diante de Deus o privilégio de cuidar das nações no nome de Cristo Jesus Senhor forte abraço fica na paz até amanhã se Deus quiser quando a gente vai estar concluindo essa reflexão amém forte abraço amém